Dei um apeto de saudade no meu tamborim Molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera para a marcação E cantei a minha vida na avenida sem empolgação Vai manter a trajeção Vai meu bloco tristeza e pé no chão Vai manter a trajeção Vai meu bloco tristeza e pé no chão Vai meu bloco tristeza e pé no chão Vai meu bloco tristeza e pé no chão O que é isso?